O Bom Dia Alerje traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 16 de abril. Inaugurado no Rio, o hub de inovação Porto Maravalei. TRE realiza ações para a coleta de biometria de eleitores de Itaguaí, na região metropolitana, e campos dos Goitacazes, no norte fluminense. A esteatose hepática, condição conhecida como gordura no fígado, afeta 30% da população brasileira. O Bom Dia Alerje começa agora. Bom Dia Alerje, você sabia que a esteatose hepática, que é mais conhecida como gordura no fígado, afeta aproximadamente 30% da população brasileira? E como se prevenir dessa condição? Será que é possível reverter esse problema? Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com uma hepatologista, e vai dar mais informações, né Paulo Vitor? Bom dia. Bom dia, Potira. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerje. Como a gente sempre ressalta aqui no Bom Dia Alerje, né Potira? A importância de se cuidar e de se prevenir também. Nós conversamos aqui essa manhã com a Andréa Evangelista, que é hepatologista do Hospital São Vicente de Paulo, que vai tirar algumas dúvidas a respeito desse assunto. Doutora, quais as principais causas desse problema? Bom dia. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, as principais causas da esteatose geralmente estão associadas à parte metabólica, ou seja, à obesidade, ao diabetes, ao colesterol alto, que são condições extremamente prevalentes na nossa população. Cerca de 30% da população na América do Sul tem esteatose hepática. Existem outras causas também, como por exemplo, alguns medicamentos, mas são muito pontuais, por exemplo, o uso de corticoides, o uso de tamoxifeno para tratamento de tumor de mama, enfim, mas a principal causa é metabólica. Sem contar o uso de álcool, que é uma causa independente associada à formação de esteatose hepática. E essa esteatose alcoólica, pelo uso excessivo de bebida alcoólica, existe algum limite considerado regular para o consumo de bebida alcoólica? Bem, as recomendações internacionais nos autorizam em torno de um drink para a mulher, até no máximo dois drinks, no máximo para o homem, desde que não haja alguma doença no fígado, de base, por exemplo. Uma vez que o paciente tenha esteatose hepática, a gente já não tem como definir um limite seguro de álcool. Mas de recomendação geral, o mais seguro é de 20 a 30 gramas de álcool para a mulher, 20 para a mulher e 30 para o homem. Quais são os tipos de tratamento para essa doença? Bom, o principal tratamento está associado com a mudança de estilo de vida. Então, é ter uma alimentação saudável, não precisa ficar regrado a dietas, contando calorias. É se alimentar de forma saudável, mudar seu estilo de alimentação. É iniciar uma prática consistente de atividade física. Só esses dois pilares, isso aí já leva a uma grande melhora e é real. Parece milagroso. Quando a gente olha os exames de antes e após a mudança de estilo de vida, parece um milagre. Sem contar algumas medicações que a gente pode usar, não que elas são direcionadas ao tratamento da esteatose, mas a melhora metabólica, ao tratamento da obesidade, ao tratamento do sobrepeso, ao tratamento das causas metabólicas que sim, acabam beneficiando o fígado por conseguinte. E isso aí é uma avaliação individualizada, que existem critérios para indicar. Doutora, e caso não faça o tratamento ou faça de forma incorreta, quais são as causas para o nosso corpo por conta dessa doença? Olha, uma vez que a esteatose não é cuidada, a grande parte é considerada uma doença benigna, é uma condição benigna. Então, assim, pode ser que não aconteça, mas em torno de 10% dos indivíduos podem evoluir para as formas mais graves. 40% podem desenvolver a inflamação associada à esteatose, que é a chamada esteato-hepatite, em torno de 5% a 10%, fazendo as complicações mais temidas, que são a cirrose hepática e o desenvolvimento do carcinoma hepato-celular, que é o câncer de fígado. Perfeito, doutora. Obrigado pela participação. Putira, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Paulo Vítor. São as dicas que a gente já sabe, né? Alimentação saudável, prática de exercícios, mas que muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Com previsão de entrar em funcionamento em maio, foi inaugurado o hub de inovação Porto Mara Valley, no mesmo lugar do Porto Maravilha, onde está a nova faculdade de matemática Empatec, que é um curso de ensino superior financiado pelo governo federal. A Eletrobras e a Shell são as patrocinadoras do espaço, que já têm 110 empresas em negociação. O hub terá cerca de 30 salas e um espaço de call working, mais laboratório, auditório, restaurante, café e uma grande arena para eventos. Sobre o propósito do hub de fazer interagir estudantes com a iniciativa privada e movimentar a economia, fala o secretário Chicão Bulhões. Não tem nenhum projeto no Brasil ainda que seja igual a esse. Você tem no Brasil hubs na iniciativa privada, você tem no Brasil algumas universidades que têm importantes atividades relacionadas a empreendedorismo, mas você não tem nenhuma com esse tipo de junção aqui, que realmente você tem a educação de mais alta qualidade, com os alunos que são medalhistas das Olimpíadas de Matemática do Brasil inteiro, vindo para cá, estudando com bolsa, morando aqui no Porto. E também os melhores da cidade, de outros lugares, vindo se instalar aqui com grandes empresas também, entrando nesse hub, onde a gente quer ter as startups e as grandes empresas dos investidores, fazendo projetos, inclusive em conjunto com esses alunos que estão se formando aqui, para a gente transformar esse conhecimento em riqueza e tecnologia em desenvolvimento, de fato, para o Rio de Janeiro. Acho que aqui é o coração do que a gente quer ver se espalhar pela cidade toda e o grande ponto de contato e conexão dos ótimos projetos que tem na cidade e que estavam precisando de uma casa. Eu acho que essa aqui pode ser essa casa. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro realiza ações para a biometrização do eleitorado em Itaguaí, na região metropolitana, e Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Os guichês da Justiça Eleitoral Itinerante serão montados nestas cidades de hoje até quinta, dia 18. A coleta dos dados biométricos é rápida e gratuita. Na hora do atendimento, basta apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Para saber se tem ou não a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, basta consultar no site do TRRJ. Em Itaguaí, a ação tem como público-alvo os 37 mil eleitores, ainda sem as digitais cadastradas, 38% do eleitorado da cidade. A Justiça Eleitoral Itinerante estará com os guichês em funcionamento das 10 da manhã às 4 da tarde, no CIEP 368, João Conceição Canuto, na Rua Professor Chico, no Santana. Já em Campos dos Goitacazes, o atendimento será realizado no Molevar Shopping Campus, na Avenida Doutor Silvio Bastos, Tavares, 330, Parque Rodoviário, das 11 da manhã às 5 da tarde. A cidade tem cerca de 120 mil eleitores sem biometria, 32% do eleitorado total da região. Lembrando que esse ano tem eleição para prefeito e vereadores, e quem ainda não regularizou o título, tem até o início de maio para fazer. E veja agora os projetos que serão discutidos no plenário às 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Alerj. Em discussão, única mensagem do Poder Executivo, que internaliza convênios do ICMS e prorroga datas em que a legislação estará em vigor. Em segunda discussão, projeto da deputada Franciane Mota, que determina que as empresas de serviços por aplicativos disponibilizem um canal de atendimento telefônico para os clientes. Também, em segunda discussão, proposta do deputado Márcio Canella, que proíbe as empresas de cobrarem do consumidor pelo envio de boletos para pagamento. Em primeira discussão, proposta do deputado Samuel Malafaia, que pede que o governo do Estado celebre convênio com o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros para aproveitar os excedentes dos alistados para a realização do serviço militar obrigatório. Ainda na pauta, um projeto do deputado Rodrigo Amorim, que obriga os sites de vendas de ingressos a informarem previamente sobre a quantidade disponível em cada lote e o período de disponibilidade. Em primeira discussão, proposta do deputado Daniel Librelon, que cria a política estadual de redução de mortes e acidentes no trânsito. Ainda na pauta, um projeto do deputado Doutor Deodalto, que autoriza o governo do Estado a disponibilizar quatro anticoagulantes e similares para o tratamento de trombose venosa. Em primeira discussão, proposta da deputada Marta Rocha, que assegura aos recém-nascidos o direito ao teste para diagnóstico de fissura lábio-palatal ainda na sala de parto das unidades do Sistema de Saúde do Rio de Janeiro. E passa pelo primeiro dia de discussão no plenário um projeto de resolução da deputada Renata Souza, que inclui no regimento interno da ALERJ a previsão de licença-maternidade e paternidade para parlamentares. Em primeira discussão, proposta do deputado Brasão, que determina a instalação de sinalização informativa em vários idiomas para a orientação de turistas em visita ao Rio de Janeiro. Também na pauta, um projeto do deputado Anderson Moraes, que cria o Programa de Saúde do Trabalhador no Trânsito. Em votação, proposta da deputada Marina do MST, que cria a Semana Estadual de Luta pela Reforma Agrária e de Proteção da Cultura de Paz e Resolução de Conflitos. Começa amanhã, vai até o sábado, o 11º Encontro Estadual de Bacias Hidrográficas. Esse evento vai reunir os nove comitês do Estado do Rio para debater a gestão compartilhada da água. Eu vou chamar novamente o repórter Paulo Vitor Viviani, que tem informações sobre essas discussões que vão acontecer aqui no Rio. Bom dia de novo, Paulo Vitor. Bom dia novamente, Potira. O tema principal trata sobre a integração pelas águas, mas muitos outros assuntos serão debatidos ao longo dos próximos dias. Quem vai conversar com a gente essa manhã é a Adriana Bocaiuva, que é a diretora-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas da Baía de Guanabara. Adriana, qual a finalidade desse evento e quais são esses assuntos que estarão em pauta nesses próximos dias? Bom dia. Bom dia. Agradeço o convite. O encontro reúne todos os comitês de bacia que tratam da gestão de recursos hídricos no Estado. Nós temos nove comitês de bacia, desde lá da Baía de Lha Grande até a Tafona. E a gente está aqui bem no meio, a gente está na região hidrográfica da Baía de Guanabara. Cada um desses territórios tem as suas especificidades, tratando da gestão de recursos hídricos, e a gente troca experiências durante esse evento. Os temas são variados. Você vai tratar de investimentos relacionados a saneamento, investimentos relacionados à infraestrutura verde. Então, a gente tenta zona costeira, como é que a gestão de recursos hídricos impacta a zona costeira. Então, cada território tem uma especificidade e traz as suas experiências exitosas para repartir com todos os demais. Adriana, como fazer o uso sustentável da água também? E até que ponto as condições climáticas, essa crise climática agrava essa situação? A crise climática gera muita insegurança nos nossos planejamentos. A gente ainda não consegue transferir os dados que nos são passados sobre as projeções dos impactos da crise climática. Então, isso é um dos temas que vai ser tratado no encontro. A gente tem que fazer uma gestão com precaução. A gente tem que tomar todas as... Se você tem áreas, como é o caso da Baixada, nossa Baixada aqui, que você tem muita chuva, eventos climáticos extremos, você tem que investir em mitigar esses eventos. No Norte Fluminense, a gente tem uma seca. É o que nos é informado, uma projeção de seca. Então, dependendo do cenário, você vai tomar medidas adequadas e diferentes. Adriana, você citou a Baixada Fluminense. No ranking de saneamento básico, três cidades da Baixada Fluminense constam como as piores nesse ranking. Como mudar esse cenário? Como reverter essa situação? Também é um dos temas do encontro. A gente vai ter ali um painel sobre saneamento com investimento. Então, o poder público, os usuários e a sociedade civil mobilizada têm que buscar esses financiamentos. E aí são várias as fórmulas. Você tem fórmula de investimento em saneamento alternativo, que são para áreas que estão afastadas de zonas rurais e áreas com dificuldade de você chegar com os equipamentos das concessionárias. Então, os comitês investem nessas áreas, que são, por exemplo, biodigestores, para tratar esgoto em áreas afastadas. Você tem que ter investimento, como está sendo feito aqui na nossa região metropolitana, nos diferentes blocos, em saneamento, nos equipamentos relacionados a esse serviço. Então, as soluções também são variadas. Esse é um tema importante também para ser debatido nas escolas, por exemplo, como fonte de conscientização dos mais jovens? Com certeza. Eu hoje estou como presidente do Comitê da Baixada de Guanabara e aos 14 anos, numa escola, eu participei de uma atividade que cuidava da faixa marginal de proteção de um rio. E ali eu despertei para a importância do cuidado com os nossos rios. E eu acho que quando você leva essa informação para as escolas, você, na verdade, está criando aí um capital social que vai cuidar desses nossos recursos no futuro. Então, é um debate muito importante. A gente também vai ter durante o evento um painel que é sobre educação ambiental. Nós temos vários projetos, não só com escolas, como uma parceria com a Secretaria de Cultura do município do Rio, para a gente também usar os equipamentos culturais para levar atividades relacionadas à gestão de recursos hídricos. Perfeito, Adriana. Muito obrigado pela participação. Lembrando que o evento começa amanhã, às 19 horas, e vai até o próximo dia 20. O evento é aberto ao público, mas, para isso, precisa ser realizada a inscrição através do site ecobrj.com.br. Voltamos com você no estúdio, Potira. Obrigada, Paulo Vitor, de novo. E antes da gente encerrar a edição de hoje, vamos dar aquele giro no tempo em algumas cidades do Estado. Pedi para colocar aqui a temperatura. Porto Real, 22 graus nublado. Inatividade também, 22 graus. Miguel Pereira, mesma temperatura. E Rio Bonito, 24 graus. Agora a gente vai para imagens lá do nosso cinegrafista Vinícius Siqueira, imagens da Central do Brasil, mostrando o céu azul no Rio de Janeiro. Nesse momento, 25 graus. A máxima prevista para hoje é de 29 graus e a mínima 23. Mas existe também a previsão de chuvas esparsas no final da tarde. A gente encerra com essas imagens lindas aí, céu azul do Rio de Janeiro. E amanhã eu te espero aqui novamente no Bom Dia Alerja, às 9 horas da manhã. Se você quiser enviar sugestões da sua cidade, acesse o nosso e-mail, tvalerge.rj.gov.br. Uma ótima terça para você. E amanhã eu estou te esperando. Até lá. E amanhã eu estou te esperando. E amanhã eu estou te esperando.